Música Não é à toa que o Superior Tribunal de Justiça é conhecido como Tribunal da Cidadania. Além de ter um papel importante na justiça brasileira, o STJ trabalha a inclusão social. A cada 15 dias, o tribunal abre as portas para um grupo de idosos. Dessa vez, os visitantes são de Santa Maria. Eles conheceram o pleno, o salão de recepções e aprenderam sobre a história do STJ. Tem gente que fez questão de registrar cada momento. Fiquei muito surpreso porque nós, maioridade assim, não tínhamos o conhecimento de quanto o Superior Tribunal de Justiça tem influência na vida dos cidadãos e das cidadãs do Brasil. O coordenador de Memória e Cultura do STJ, Jaime Cipriani, deu uma lição sobre felicidade. O grupo Gente Feliz, em que ele está em busca? De solucionar nossos problemas, de cuidar do nosso ser integralmente, tanto no campo psicológico, quanto no campo espiritual, quanto no campo físico. No encontro, a servidora Esteli Prado ministrou uma palestra sobre alimentação saudável e a maturidade. Esse tema caiu como uma luva para o seu Manuel, de 78 anos, que mudou o estilo de vida depois que entrou para o grupo. Minha saúde melhorou por causa dos exercícios físicos que eu faço lá. E os passeios, o senhor gosta? Estou gostando do passeio, muito bom. E vou continuar. A Helena tem 45 anos. Pela idade não deveria estar no meio de tanta gente experiente. Mas, para ela, faz tão bem que não pensou duas vezes em entrar para o grupo. Estou me preparando dos dois, gente, mentalmente e fisicamente. O mais importante é o mental. E conviver com eles ajuda? Ajuda, ajuda e muito. Porque eles me passam muita coisa boa, assim. E aí, eu gosto. Gosto, amo. Dançar junto com eles, conversar. Eles me passam muita experiência. Música